Salve os tricolores paulistas! O São Paulo tem um acordo para renovar o contrato do zagueiro Diego Costa até 2028. O novo vínculo será assinado nesta quarta-feira. O atual contrato de Diego Costa com o São Paulo vai apenas até o fim desta temporada. Por isso, no início deste ano, a diretoria tricolor iniciou as conversas para renovar com o zagueiro. O elenco do São Paulo se reapresentou nesta terça-feira, dois dias após a conquista do título inédito da Supercopa do Brasil, em cima do Palmeiras, no Mineirão. No CT da Barra Funda, o time realizou o único treino antes do confronto com o Agua Santa, marcado para esta quarta. A equipe deve ter algumas alterações para encarar o Agua Santa. Alguns titulares devem ser preservados para evitar lesões, principalmente os que vêm atuando com frequência. Os laterais Igor Vinícius e Rafinha, o atacante Lucas e o meio-campista Rodrigo Nestor, machucados, são desfalques para a Carpinho. A seguir, veja como foi o treino de hoje. Venha acompanhar como foi a reapresentação do São Paulo depois do título da Supercopa. Começando com o aquecimento dos goleiros, que fazem um trabalho específico para a posição. Enquanto isso, os atletas de linha realizam o aquecimento, primeiro sem bola e depois com bola, como vocês estão vendo aí, tudo comandado pela preparação física. Na sequência, o professor Tiago Carpini comandou uma atividade tática, fazendo os últimos ajustes na equipe. No final, os atletas praticaram ainda finalizações. Depois do treino, o Alisson mandou um recado aí para a torcida que conduz. Olá, torcida Tricolor. Estamos aí, viu? Apresento vocês amanhã no Morumbi, para que a gente possa lá fazer um grande jogo contra o Agua Santa, celebrar nosso time. Entendeu? Tamo junto, esperamos com vocês. Já o meia Rames Rodrigues postou hoje em suas redes sociais treinando com bola. Porém, ainda segue em dúvida para a partida desta quarta-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Essa é uma provável escalação para a partida contra o Agua Santa. São Paulo e Agua Santa se enfrentam nesta próxima quarta-feira, dia 7. Às 21h35 no Morumbis, a partida é válida pela sexta rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.